De volta com Alerj, entrevista hoje com Ana Garcia, ela que é professora de relações internacionais da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro e nós fomos para esse breve intervalo deixando essa questão no ar. Afinal, Ana, o que é trilha de xerpas? Aliás, não é só isso, tem uma sopa de letrinhas, explica isso para a gente. Claro, vamos lá. A trilha de xerpas, o que é o xerpa? Esse é um nome curioso, né? Os xerpas são aqueles guias que vão guiando, que escalam as montanhas do Himalaia, né? Para não se perderem. E essa nomenclatura veio para a diplomacia para indicar aqueles que são denominados pelos presidentes, chefes de Estado, para conduzir as negociações. Então, um diplomata é denominado pelo presidente e ele, então, fica responsável por conduzir todas as reuniões, os temas, as negociações na área política do G20. Quem conduz hoje o G20 no Brasil é o embaixador Maurício Lírio. Ele é o xerpa do G20 para o Brasil e ele, então, se reúne com os demais, então, encarregados dos países para discutir os assuntos de natureza mais política. Desigualdades, a questão ambiental, temas relacionados, por exemplo, a direitos, a criança global contra a fome, que está sendo lançada agora, hoje mesmo, saiu na mídia, nos jornais. Anteriormente, em outros G20, a questão da saúde no tempo da pandemia, questões relacionadas a, por exemplo, emprego, terrorismo, isso tudo já surgiu em anos anteriores e ficou na trilha chamada trilha política, ou a trilha do chefes. E junto com a trilha do chefes tem a trilha que é a origem do G20, que é a trilha financeira. O G20, antes, era apenas a trilha financeira que é composta pelos ministros da Fazenda, de todas as economias e os presidentes do Banco Central. E eles dialogam, interagem, cooperam com as instituições financeiras multilaterais, SMI, Banco Mundial e outros organismos ligados à questão financeira e bancária internacional. Então, o trabalho... Agora que você desvendou o que é a trilha de xerpas, eu preciso saber o que é DWG, ACWG, TIWG, ETWG, CSWG. É muita letra junta. Esses são grupos de trabalho que ficaram estabelecidos, então eles são relativamente permanentes e eles vão lidar com diferentes temas relacionados à estabilização financeira, às negociações de energia, transenergética e clima. Então, esses são aí os nomezinhos para esses grupos de trabalho que ficaram dos anos anteriores. E para somar a sopa de letrinhas, a gente tem os grupos de engajamento, que não são grupos de trabalho e que mais ou menos significariam a participação da ampla sociedade civil no G20, que vai desde os empresários, o B20 é o Business 20, né? Esse é um grupo muito grande, como a gente pode imaginar. Vocês imaginam que a gente vai receber no Rio os empresários das 20 maiores economias do mundo. São as grandes empresas que vão estar aqui conduzindo o B20, do Business. Você vai ter, aí vai lá, o L20, que significa labor, que são das centrais sindicais. Você vai ter o T20, dos think tanks e centros de pesquisa, onde eu estou hoje liderando esse grupo sobre reforma da arquitetura financeira. O C20, de civil society. E aí, depois você vai ampliando o grupo das mulheres, o W20, o grupo da juventude, o Y20 e as novidades que foram surgindo. Já tem até o grupo dos tribunais de conta, o grupo dos parlamentos, os grupos das Cortes Supremas de Justiça, o grupo dos oceanos, as economias de oceanos, é o O20. Então, para vocês imaginarem, é um pouco como não tem fim. E aí, recentemente, no jornal... São concomitantes, ou seja, vai haver painéis dentro do G20, na Marina da Glória, vai haver, então, tendas ou fóruns? Como que vocês vão subdividir? Como eles vão ser organizados fisicamente, isso está sendo ainda debatido. Mas eles já estão trabalhando agora. Ao mesmo tempo que o G20 trabalha, os grupos de engajamento também estão trabalhando paralelamente. Sobre os mesmos temas, e às vezes um pouco mais, temas até mais focados, o caso das mulheres, ou os oceanos, assim por diante. E com as mesmas amplas áreas temáticas, desigualdade, meio ambiente, reforma da governança. Então, eles vão trazer o quê? Trazer propostas, a partir das suas discussões, daqueles setores sociais, daqueles grupos de interesse. Eles vão levar as suas propostas para os chefes de Estado e vão apresentar isso. E aí tem todo mundo... Uma oportunidade mundial, Ana. E aí é que... Quem delibera? Quem delibera se uma área é passível de participar do G20 dentro de uma subdivisão dessa? É o próprio embaixador, presidente, digamos assim? Não é. Não é. Não é? Não é. Não. O Sherpa, vamos usar aqui o termo, ele está encarregado para a trilha política dos chefes de Estado do G20, que é a instância máxima. Sim. Os grupos de engajamento, eles são autônomos dessas trilhas. Então, a trilha financeira decide a instância máxima para as questões financeiras e monetárias, a trilha chefe é para as questões políticas. Eles são a esfera mais alta. Os grupos de engajamento representam grupos setoriais e de interesse, que são autônomos e vão pressionar esses chefes de Estado, ministros da Fazenda, para que incorporem as suas propostas na declaração final. Então, eu estou trabalhando com os meus colegas em cima de propostas, os outros também, as mulheres vão estar trabalhando as suas, os sindicatos as suas, os empresários as suas, os oceanos as suas. E aí, todo mundo combina e junta, ao final, entrega um documento, que na diplomacia a gente chama de comuniqué final aos chefes de Estado, num determinado momento do calendário. Eu já adianto para vocês qual vai ser, prepare-se aqui no Rio de Janeiro, em julho. Nós estamos trabalhando a mil, cada grupo de engajamento, para reunião de meio termo, é assim que é chamada, que será em julho, precede a cúpula, portanto, em alguns meses. A gente entrega as nossas propostas e recomendações, e aí os diplomatas vão trabalhar entre julho e novembro, para a cúpula aqui, na declaração final. E aí eles vão ver o que eles vão incorporar, não. Aí a gente já não consegue mais interferir. Então, se houver um grupo... Cada grupo vai entregar as suas recomendações, e vai caber aos diplomatas fazer essa filtragem. E quem determina, quem tem o poder de decisão, se esse grupo de engajamento pode ou não participar, ou se esse grupo pode ser adicionado a um grupo já pré-existente? Normalmente, para se formar um novo grupo de engajamento, você tem que ter a representação desses países todos, e levar essa proposta à presidência do G20, que como eu falei naquele começo, vai seguir uma troika. São três países, e esses países, então, vão deliberar se podem ou não confirmar e aprovar a criação de um novo grupo de engajamento. E aí, nessa troika, vão ser definidas as organizações que, a cada ano, assumem a coordenação do grupo de engajamento. Por exemplo, o grupo de engajamento da sociedade civil, o C20, foi, então, na vinda da Indonésia para a Índia e para o Brasil, combinado que a Associação Nacional de ONGs assumiria essa coordenação, e hoje a BONG assume. No T20, que tem esse centro de pesquisa, é um comitê formado pelo IPEI, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é um órgão do governo, junto com o SEBRE, o Centro de Estudos em Relações Internacionais, e aqui, agora, a FUNAG, que é a Fundação Alexandre de Gusmão, vinculada ao Itamaraty. Então, esse grupo forma um comitê organizador dos centros de pesquisa. No caso do business, dos empresários, é a CNI, Confederação Nacional da Indústria. Então, os grupos vão sendo representados por aqueles que já têm a representação consolidada. Representatividade, isso. E aí, esse... Setorial, né? E esse, então, grupo vai criar a sua estrutura para incorporar todo mundo. E aí, cada grupo vai ter a sua dinâmica. Ana, o caderno, ele tem a parceria da Rede Jubileu Sul Brasil, com apoio da Fundação Ford, e também do Bricks Policy Center da PUC-Rio, que é onde você está... É a pesquisa sobre o G20, né? Isso. Conta para a gente um pouco sobre o BPC. Ponto. O Bricks Policy Center tem o BRICS no nome, né? Brasil, Índia, Rússia, África do Sul, China. Foi criado lá atrás, em 2010, numa parceria com a Prefeitura do Rio. Ficou instalado na casa... Uma casa grande da Prefeitura, em Botafogo. Um centro de pesquisa vinculado ao Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Da onde eu vim, como doutoranda, depois professora. E hoje estou na Federal Rural, mas fico como pesquisadora no Bricks Policy Center. Hoje, ele está alocado nas casas casadas, em Laranjeiras. Nossos parceiros aí da Rio Film gentilmente cederam o espaço para nós. O que é um prazer, porque a gente agora está com vontade de fazer festival de cinema internacional, combinar com eles algumas ações comuns. E aí, o BPC tem centros de pesquisa sobre várias temáticas, meio ambiente, mediação de conflitos, a cooperação internacional e outras questões. Reforma da Organização Mundial de Comércio. Exato mesmo, temas de comércio, de investimento. Os pesquisadores são professores de relações internacionais da PUC-Rio e pesquisadores de outras instituições que se associam ao BPC. O BPC recebe muitos pesquisadores de fora, originalmente sempre dos países BRICS, mas hoje já recebe pesquisadores de fora também, de outros países que vêm realizar suas pesquisas por um período no Brasil. E nossa agenda, então, na área do G20 vem sendo promover um diálogo mais profícuo, mais próximo entre os centros de pesquisa e as organizações da sociedade civil. E, então, o caderno é resultado dessa nossa capacidade de diálogo, para a gente não falar só para a academia, só para dentro, mas a gente poder criar uma linguagem de acesso, materiais de ampla divulgação, para o conjunto da sociedade brasileira. Então, o caderno é resultado dessa parceria com organizações da sociedade civil. E, se tratando dessa acessibilidade, o nosso espectador que se interessou pelo assunto e que queira emergir e queira participar do BRICS Policy Center, existe algum caminho? Existem fóruns? Existem palestras que sejam passíveis de serem assistidas? Sim, convido a todos e todas para acessar a página web do BPC, bricspolicycenter.org, ou quem quiser entrar pela página da PUC-Rio e acessar o Instituto de Relações Internacionais, também chega lá no BRICS Policy Center. Nós temos uma newsletter que vai divulgar todos esses eventos, publicações, as redes sociais que todos têm, Instagram, Facebook, LinkedIn, X, todas essas redes sociais. E todo o nosso material, todos os nossos eventos, são de acesso livre. Nada é pago, nada é cobrado. Quando são reuniões mais fechadas, mais sistemáticas, obviamente, a gente não divulga. Mas as palestras, os cursos, as publicações, os webinários, tudo isso está divulgado nas nossas redes sociais, bricsvpc, bricspolicycenter.org, podem acessar e vão encontrar tudo lá. Quem também gostaria e tiver vontade de seguir a conversa conosco sobre o G20, por favor, fique à vontade de escrever para nós. Eu tenho um e-mail de divulgação lá na nossa página. E nós, então, podemos manter o contato. E vamos ficar muito felizes de conversar sobre esse assunto do G20, ou dos BRICS, ou de outros assuntos internacionais, também com outros grupos, ONGs, outros centros e grupos de interesse. Também o Rebripe, que é a Rede Brasileira pela Integração dos Povos, e o Inesc, estão fazendo parte nessa parceria. Concederam as entrevistas para nós, têm conversado conosco bastante sobre como melhorar a participação social no G20, como levar as questões que são mais importantes, em termos de sociedade, desigualdades, inclusão de gênero, raça, meio ambiente, para a agenda do G20. Então, nós temos um diálogo bastante próximo com essas redes e organizações. E eu também queria saber um pouco mais sobre a participação da diretora Marta Fernandes. Em que medida que ela também está ali contribuindo com esse caderno, Ana? Marta é também professora de Relações Internacionais da PUC-Rio. Ela me sucedeu, eu fui a diretora do PPC até ano passado, quando eu ainda estava com uma licença da Federal Rural. Hoje, volto à minha casa com muito orgulho da Universidade Pública Brasileira, um orgulho estar na Federal Rural, que é uma universidade no interior do Rio. A gente fala muito aqui da cidade, mas eu acho que na LERJ a gente tem a obrigação de falar do Estado, e a Universidade Federal Rural do Rio tem um curso importante de Relações Internacionais, uma área importante de RI. A gente, inclusive, está levando a presidente do IPEA para uma aula magna sobre o G20, agora no final de março, dia 27 de março, lá na nossa sede, em Seropédica. E a professora Marta, minha grande colega, é hoje a diretora do PPC, e nós duas trabalhamos junto com os nossos alunos e com as organizações da sociedade civil na concepção, elaboração e redação da linguagem e dos termos. Então, a gente passou de ser só um glossário para buscar a história, sintetizar a história, pensar também uma linguagem gráfica, tentamos ali fazer um box, um gráfico, né? Tentar chamar a atenção com algumas fotos, para não deixar aquilo muito seco, né? muito acadêmico, tomara que todo mundo goste, que todo mundo possa acertar. Nós estamos sedentos pela sua publicação. Então, eu quero que você deixe aqui, por favor, o caminho que você disse que vai estar gratuito, como que nós, população, podemos encontrar a publicação que vocês estão aí cuidadosamente fabricando. E eu já quero deixar aqui o nosso parabéns, tanto a você, Ana, como para a professora Marta, para o nosso Sherpa, Maurício Lírio, e para todos esses alunos e pesquisadores da PUC Rio de Janeiro que estão contribuindo tanto para aumentar o nosso entendimento desse evento magnânimo que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, com muito orgulho e muita honra. O caderno está acessível na página do Brics Policy Center, mas como ele teve uma ampla repercussão, muitas organizações já pediram para incorporar. Então, além da Rede Jubileu Sul da Abong, nós tivemos também a honra de ter a presença do querido Henrique Frota, diretor da Abong, para fazer o lançamento do caderno no fim de fevereiro, lá no Brics Policy Center. Tivemos a sala lotada também de jornalistas, de estudantes, de interessados. Também foi, para a nossa felicidade, incorporada a página do G20. O G20 tem uma página feita pelo governo federal e o Ministério da Fazenda pediu para que pudesse, então, noticiar o caderno e incorporar também o caderno para ampla download, ampla divulgação e difusão na sua página. Mas também vai ter uma versão impressa, nós estamos aí em vias de receber, da gráfica impressão para poder distribuir livremente. E, para poder acessar os nossos parceiros internacionais, vamos ter aí, no caso, só na versão virtual, em PDF, uma versão em inglês, para poder difundir ainda mais. Um justo reconhecimento a esse trabalho, a tantas mãos, não vão nem ousar dizer quantas. Então, uma alegria, Ana, te receber aqui, Ana Garcia, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ana, as TVs da TV Alerja, as câmeras da TV Alerja estarão sempre abertas para você e a todos os participantes do Bricks Policy Center da PUC-Rio e todas as instituições, parceiras, que estão ombro a ombro com vocês desenvolvendo esse trabalho que nós estamos fascinados em aprender com vocês. Volte sempre, Ana. Muito obrigada, é um enorme prazer. Estamos à disposição de todos. Até o próximo programa. E obrigado a você que esteve conosco aprendendo um pouco mais, aliás, muito mais, sobre o G20. E até o próximo programa. 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 Obrigado.